Muito bem galera, hoje eu tenho um novo verso pra vocês aqui Aliás, meu nome é Edson, sejam bem-vindos ao canal, se não for, se inscreva aí Estamos quase chegando aos 50 inscritos galera Então vamos ver se a gente consegue chegar aos 50 inscritos com esse vídeo aqui galera Porque tem novidades galera, hoje vamos continuar a nossa série do PC de 900 reais Porque eu comprei uma fonte galera Eu paguei nele exato 210 reais O cara tava pedindo R$290,00, mas ele era de outra cidade Eu tinha que ir lá buscar, eu tava com preguiça, pra falar a verdade Eu não queria sair de casa pra tocar uma fonte na cidade Então a gente negociou e fechamos por R$210,00 galera Ele cobrou R$20,00 de frete Eu achei que ficou tão caro assim, porque se fosse ter que pegar no carro pra ter que ir até lá E com essa média também, então pra mim isso que compensou No caso, eu comprei essa fonte aqui ó Uma Kikass de 500W, que era 80 Plus, fonte de B100 qualidade Só que eu comprei ela com adendo galera Ela tá com problema no botão de liga e desliga aqui ó Ele não tá funcionando, ela fica sempre ligada Então se tiver que desligar, vai ter que ser automada E na verdade é o ideal fazer Então, mas só tem esse detalhe só Então foi R$190,00 a fonte, mais uns R$20,00 de frete R$210,00 galera Então, bora ali Então hoje, vamos aproveitar aqui, que eu tô com a fonte já Vamos montar o kit na minha mesa ali ó E ligar, ver se tá pegando né Porque eu ainda não testei o i3 né galera Como eu tinha falado no último episódio Porque eu não levei pra camanha lá, então eu não consegui testar Mas eu já peguei a fonte, vamos testar aqui Eu ainda tô sem HD e gabinete Só que eu acho que o HD eu vou... Vamos falar aqui já O HD vai ser o seguinte galera Eu vou botar uma roubadinha, não vou roubar, roubar Porque tipo assim, pra eu não ter que gastar dinheiro com HD Eu falei com um amigo meu e ele vai me prestar um HD pra mim Mas eu vou colocar na conta o dinheiro de um HD usado galera Eu achei um aqui por R$100,00 Vou tragar aqui a fotinha do anúncio aqui ó R$100,00 é um HD de 500GB O que eu vou pegar aqui pro meu amigo eu acho que é de R$160,00 E eu não fui lá buscar ainda Tenho na casa dele amanhã cedo porque já tá de tarde agora já Já tá à noite, então Tá em pandemia aqui, tá em quarentena Então não pode sair de casa Mas vamos ali montar o kit na mesa ali E ver se tá pegando ou não galera Hora da verdade, então bora lá Bom galera, essa aqui é a minha mesa Eu vou ter que tá arrancando um dos monitor Porque eu não tenho espaço pra montar o kit Eu vou ver qual que eu vou arrancar aqui ainda Mas essa aqui é a fonte, né Como eu falei, é uma modelo Akikaz De 500W, ela tem 80fps bronze É uma fonte burra galera galera Então se você estiver achando uma parecida Você pode tá comprando Fonte de 500W na média de R$250,00, R$300,00 hoje em dia Mas eu acho que uma de R$450,00 Acho que também serve galera Mas assim Eu recomendo você gastar um pouquinho na fonte Não economize pegar aquelas fontes cinza vagabundo Porque não vale a pena A fonte é uma PC que não está no computador Então tem que ser uma fonte de qualidade Essa minha aqui é uma fonte boa Não é das melhores, mas tem melhores que ela Mas essa aqui é uma fonte ainda muito boa A do meu PC é uma da GameMax GM500 É uma fonte muito boa também galera Mas então bora livrar os espaços aqui E montar o kit Partiu? Muito bem galera Já arranquei aqui o monitor da Dell que ficava aqui Porque é para levar um pouco de espaço Essa aqui é o kit É o 155H61 Está com 8GB de memória do DR3 Sendo 2 pence de 4GB galera E está com i3 de 2.10 A fonte como eu falei foi a KKAS 500W Como eu falei não está pegando esse botão aqui de De ligue de ligue, não está funcionando Mas aqui é detalhe né O cabo está preso aqui do cabo acerto Então vamos estar ligando aqui Para ligar aqui é muito simples né Vamos fechar um ligamento aqui nesses dois terminais Cadê aqui A fonte girou Vamos ver que tem imagem Positivo, é uma palaca média positiva Sabemos isso agora Está pegando Então o i3 está funcionando certinho A princípio que ligou Está sem HD Vamos entrar na BIOS Vamos dar um Vamos desligar de novo para entrar na BIOS Vamos vir aqui Liguei Liguei de novo Ligou, vamos lá Vamos Deixa que é delete Eu acho Vamos pegar o delete aqui Então vamos ver galera Vamos lá O modelo da placa mãe É esse aqui Nossa que visão bonita Está em português até galera Interessante Vamos lá Vamos desligar o flash aqui Para poder ver melhor aqui A placa mãe é uma pós E EI E H61 CQ galera O i3 está funcionando aqui I3 3210 3.2 GHz São 2 barra 4 Barra 4 threads Dois nupes 4 threads Está com outro gigante maior da R3 Vamos estar Vamos ver se pega o mouse na BIOS Mouse pega na BIOS Vamos lá Vamos avançar daqui Vamos ver Tem um lugar que mostra aqui A peça do PC Bom eu não sei mas aqui Aqui está a memória RAM Temos total De 10C Aqui tem um i3 3210 3.2 GHz Tem outro gigante maior da R3 Operando a 1363 MHz galera Então Precisa a frequência da memória Está funcionando certinho aqui Está em português Está em português O abismo da placa de vídeo Está a placa de vídeo na placa mãe Bem interessante aqui galera então Tudo aqui é mais para mostrar que está funcionando E testar a fonte né Estou ligando certinho aqui No próximo vídeo Eu estava dando início da montagem de computador Eu vou pegar o HD amanhã Amanhã cedo né Ou no caso do outro Eu não sei se eu soltar esse vídeo aqui junto no mesmo dia A gabinete galera Eu acho que eu vou pegar um que eu tenho aqui em casa Eu tenho alguns gabinetes velhos aqui em casa Tem um que está bem detonado Eu acho que eu vou pegar um melhorzinho que eu achar aqui Mas eu também vou colocar um preço Médio assim que eu achar na internet de um gabinete usado Essa aqui então É a placa mãe o kit Nós precisamos de R$ 900 galera Falta ainda Sobrou um pouco de orçamento para comprar a placa de vídeo Vamos ver o que a gente vai achar aqui na região Ou eu posso também estar pegando aquela minha GTX 360 Daí eu pego Se eu encontrar um anúncio Tipo assim dela No valor acessível Que encaixa no orçamento Eu posso colocar ela aqui Para a gente poder fazer o teste mais rápido galera Então Mas é isso Então galera Para isso aqui foi o vídeo de hoje No próximo episódio a gente vai estar montando o PC em si A gente vai montar ele agora sem placa de vídeo a princípio Porque a gente não tem ela ainda no caso Mas a gente vai montar o PC E instalar o Windows e testar alguns games Vamos pegar um pouco mais leve Vamos tentar rodar um CSGO Quem sabe será que é o CSGO CSGO, um Genshin Impact Talvez até um LOL Que é um jogo bem jogado Eu não jogo Mas eu posso baixar o que a gente está aqui no canal Então Mas é isso Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like que ela está me ajudando aqui Por favor galera Se você não for inscrito Se inscreve por favor Comprei-lhe com seus amigos Então Um grande abraço Valeu Falou Fui